O meu tempo é diferente do vosso. Tu és muito mais velho do que o Rivar. É diferente do mundo. Espera, espera que eu tenho que dar um alinhamento. Começamos pelo Barcelona. Barcelona, vamos ver o Barcelona primeiro. O Barcelona tem, como se sabe, uma ligação ao Spotify. E, portanto, de vez em quando vai buscar nomes de bandas e artistas para as suas camisolas e desta vez, aquela que é atualmente a maior banda do mundo, os Coldplay acabam de lançar um disco novo e a boleia disse, amigos, esta camisola vai vender. Que nem pãezinhos quentes. É a camisola Coldplay com que o Barcelona vai jogar este fim de semana na Taça de Espanha. Ah, não, não é a Taça de Espanha, joga um campeonato mesmo. Não, é um campeonato. E vão jogar com esta camisola a dizer Coldplay. Que maravilha. Oh, Dexo. Dele liga aí e manda ver umas camisolas. Dexo, providencia isso. Epá, que maravilha. E nos próximos concertos dos Coldplay, os próprios Coldplay a dar altura, e nomeadamente o Chris Martin, irão jogar, irão atuar com essa camisola espetacular. Já tiveram uma camisola, por exemplo, com o logotipo dos Rolling Stones, já tiveram outras, mas isto... E esse jogo não correu bem, foi não? Pois não, não. Foi com o Real Madrid. Não correu bem. E perderam. Esta é a primeira. Depois vais... Espera, agora a seguir a Colômbia. Colômbia. É uma camisola... Vamos à Colômbia, meus amigos. Isto é uma obra de arte. Aquesta camisola é linda. Mostra-lá. Esta camisola... Fui agora, por curiosidade, não quer dizer que fosse comprar para Bordeus, porque é muito tão bom. Mas fui ao site da marca, à Adidas, e isto, acho que estava... É dos 100 anos da Federação Colombiana. A camisola comemorativa dos 100 anos da seleção, ou da Federação Colombiana de Futebol. Isto é uma maravilha. Eu gostava de a ver... Já vais ver. A escola a imitar o material antigo que eram feitas as camisolas. O desenho é extraordinário. E fui andando por alguns sites colombianos e havia alguns jogadores que diziam que no jogo em que eles jogaram com esta camisola que não estavam disponíveis para trocar com ninguém. Porque sabem que isto é uma camisola histórica. Não sabem se vão voltar a usá-la ou não, mas isto é... Não sei o que é que vocês acham, mas... Coisa linda que está ali escrito, está certo. A camisola é linda. É espetacular. É espetacular. É de uma simplicidade. Simples, mas de uma elegância e de uma categoria. É espetacular esta camisola. Mas para quem tem ideias, vai ao site da Adidas e está a sold out. Portanto, além de um cinema para deco, toma já a nota. Toma a nota. Vou tomar a nota. O Natal vem a caminho. Liga ao Luís Dias. Não, é porque tu passas a vida a ir à América do Sul, não é? Estamos capazes de conseguir arranjar isto. Agora... Tu peças o Nascimento. Será bonito. Espera. Qual é que queres agora? O presente inesperado, a tradição ou o estoril? Pode ser a tradição, Espera, então tenho que mudar aqui o alinhamento. Um, dois e três. É uma camisola que me chegou... Uma linha para cima. A semana passada, sim. Já estávamos farsos de fazer... Vai acontecer Varzim. Oh, Ruben, se estás a ver isto agora... Ah... Vai acontecer Varzim. Porque isto é... Uma camisola do Varzim. Tu és um... Que é espetacular. Hã? Tu és uma ave goirenta negra. Não é isso, pô. É inspirada na camisola polveira, que é uma tradição muito antiga da polva de Varzim. Camisolas que já foram, aliás, já ganharam prémios internacionais e tudo. E já foram... Já tentaram copiar e tudo. E, portanto, este é o alternativo do Varzim. Foi aqui. É muito bonita a camisola. Espetáculo. Depois, estoril. Muito bem que acontece. A polva do Varzim que deu grandes jogadores... Pois deu. Deu grandes jogadores. Pera, 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 pera. Vais para o estoril. Vais para o estoril. Que é a camisola... Nós devíamos ter falado isto na altura. Na semana passada. É uma camisola que tem esta cor. Tem a ver com o mês da prevenção do câncer da mama. Está aí o... E isto é espetacular. Saúde mental. E saúde mental também, mas também tem a ver com o facto de ser o mês cor-de-rosa. Isto é espetacular. Aliás, o estoril... Lembram-se aqui há uns anos, quando apresentámos a camisola do estoril, que eles diziam que todas as camisolas eram feitas de material reciclável. Portanto, o estoril tem essa preocupação de não só criar novos modelos e giros, mas também estarem associados a causas sociais importantes. Lembras-te de uma camisola azul clarinha que eles fizeram na altura da pandemia em homenagem aos enfermeiros? Que era com aquela... Parecia aquele azul da cor das máscaras. O estoril, nesse aspecto, está sempre um passo... Estoril, veste sempre bem. Um passo à frente. Esta camisola... Talvez no fim do programa desapareça, está bem? Hum... Barbosa. Não. Esta talvez... Esta talvez... Estás a ter... E tens razão. Não é só o câncer da mama e ser o mês do câncer da mama, é também saúde mental. A questão da saúde mental. E chamar a atenção para essa questão que tem... Porque eles tinham uma iniciativa que era o manicómio somos nós. O manicómio somos nós, justamente. Tem a ver com uma iniciativa de... Nós, bem, nós. Nós, o estoril. Ah, mas sim. Nós, nós já somos uma causa perdida. Nós, aqui, tudo. Nós, já não há nada. Porque estava relacionado com o disponibilizar às pessoas consultas... Serviços de psiquiatria. De psiquiatria, sim. Porque... E o futebol tem sido, muitas vezes também, e bem, forma de chamar a atenção para os problemas de saúde mental. E é mesmo importante que se faça isso. A semana passada falámos do abandono de Andrés Iniesta e muitas vezes se lembram de Andrés Iniesta pelo futebol, mas também pelo caráter que ele teve, pelo papel que teve na divulgação, da necessidade das pessoas falarem, das pessoas se aconselharem, das pessoas terem acompanhamento médico, quando é caso disso, no que diz respeito à saúde mental e à depressão pela qual o próprio Iniesta passou. Portanto, é uma camisola que é mais do que uma camisola bonita. Mas, acima de tudo, tem uma história e é também uma bela... É uma bela iniciativa do Estoril esta questão de pôr as pessoas a falar de saúde mental. Porque, caso vocês ainda não tenham percebido, basta andar aí na rua, estamos todos, de facto, malucos. Ficar malucos. Isto não vai... Isto tem aqui uma... etiqueta que diz manicome. É. Tem a ver com essa iniciativa. E agora, last but not least... Isto foi uma coisa espetacular. Eu não estava à espera disto. Não é tu? É sempre bom quando te oferecem uma coisa que tu não pediste, que não estás à espera e há um dia que eu chego à rádio e está lá um... um... uma encomenda e dizem-me ó Pedro, tens aqui uma encomenda que veio de Itália. E eu logo, não encomendei nada. Isso é esquema que eu não... Não encomendei nada. Mas depois, no remetente... Tu nem fazes crompas online. Estava Milanello. Ah, Milanello. E tu pensaste, será que é um Ferrari? Eu, mas espera aí. Algum tipo de massa? E era, basicamente, esta incrível camisola que é de um dos clubes que veste melhor que é o Milan. Então é engraçador. Mas é sempre. O Milan nunca falha. O Milan, quer seja a principal, quer seja esta. Esta é muito bonita. E depois, qual não foi a surpresa? Quando... Ah... Sim, sim. Temos a L10. Temos a L10. Joga pouco, essa criança. Joga pouco, joga pouco. Joga pouco. E quem viu isto foi o Mr. Paulo Fonseca, a quem eu agradeço. Porque isto é uma história antiga, porque quando foi da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Mr. Paulo Fonseca estava lá e aliás é casado com uma mulher ucraniana e portanto viveu de muito perto essa situação e de uma forma muito particular e muito intensa. Eu lembro-me na altura que começámos a falar os dois por causa da comercial Ucrânia que nós também criámos na altura e depois ele foi para a Roma e eu na altura pedi-lhe porque a Roma... Também é outra que eu vejo sempre bem. E depois não houve tempo para isso, ele depois saiu da Roma e então ele teve... Não lhe pedi nada, mas ele teve a amabilidade de dizer, olha, eu não te dei a camisola da Roma, mas esta, leva e mandou um abraço para vocês também e portanto é uma camisola que eu vou guardar com muito carinho. Esta não podemos roubar, é isso? Esta não pode roubar. O que eu estou maravilhada? É com o tecido. Ainda não, vocês falavam das camisolas antigas que trouxeram e o material que era feita a camisola era pesadíssimo, não tem nada a ver com isto. Agora, jogar futebol é fácil agora. Olha, Pedro, portanto, equipamentos míticos esta semana foi uma versão máximo e como tu dizias, esta é uma belíssima iniciativa a do Estoril. Essa do Varzim está maravilhosa. Anda cá, Fred, anda cá, se faz favor com a tua grua. leio o pormenor da definição da camisola. Poveira, os bordados aqui é fantástico. É uma boa criação da Lacatóni e é um Lacatóni. Lacatóni, mítico. É mítico, sim. Mr. Carvalhal, boa noite. E o Varzim, clube histórico, está assim também a unir-se ainda mais à tradição da própria terra, à identidade cultural da pova de Varzim. Eu vou dizer uma coisa que a malta do Varzim vai ficar zangada comigo, mas eu tenho que dizer. Aqui, nesta camisola, eu acho que aquilo, a única coisa que estraga é a publicidade. Sim, pá, tiravam. Sim, sim. Deixa-me ver quem é. Eu percebo que são eles que pagam as contas, não é? Mas esta camisola é tão bonita. MV Santos e Filhos Limitada, pá, não se importavam nada que isto não tivesse. Diz outra vez que é para ver se eles não se importam de tirar aí da camisola. Põe o maior na camisola principal. O Torre Mar, é mítico. MV Santos e Filhos e também o Torre Mar Hotel. O Torre Mar Hotel é mítico. Lá. E o Grosim, não sei o que é o Grosim, mas diz aqui em baixo, o Grosim. Não. Mas olha, a camisola é mesmo bonita, três camisolas hoje físicas muito bonitas aqui no Futebol. Obrigado ao Varzim que enviou a camisola. E depois também tivemos a camisola do Escola de Play, faz favor de tratar. Trata disso. Vou já tratar. Está bem? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho